Bom dia turma, agora nós vamos fazer a correção das atividades da página 63, que são as primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e oitava questão. Então vamos lá, correção das atividades. Certo, a primeira questão, a primeira questão diz o seguinte, efetue as seguintes multiplicações. Aí a letra A, a multiplicação é mais 7, vezes menos 5. A letra B é menos 9, vezes menos 8. A letra C, mais 10, vezes mais 3. A letra D, mais 9, vezes menos 11. A letra E, menos 7, vezes mais 6. E a letra F, mais 6, vezes mais 11. Então, vamos lá. Como vocês sabem, comentei com vocês durante a aula, quando a gente tem a multiplicação de sinais contrários, o resultado vai ser um sinal contrário, negativo. Então, 7 vezes 5, 35. Aqui, sinais são iguais. O resultado é positivo. Então, aqui vai ser mais. Aí, 9, vezes 8, 72. Mais, vezes mais, sinais iguais. Então, o resultado é positivo. Sempre que os sinais são iguais, independente se ele é negativo ou positivo, o resultado é positivo. 10, vezes 3, 30. Aqui, sinais contrários, independente da ordem. Se na frente vem mais e depois o menos, ou primeiro vem o menos e depois o mais, o resultado é negativo. Então, aqui dá menos. 9, vezes 11, 99. Menos, vezes mais, vai dar menos. 7, vezes 6, dá 42. E mais, vezes mais, vai dar mais. 6, vezes 11, 66. Pronto, essa é a primeira questão. Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão fala o seguinte. Descubra o número inteiro que deve substituir a letra x em cada item para que a igualdade seja verdadeira. Então, na letra A tem x vezes mais 6 é igual a menos 12. A letra B tem x vezes menos 10, igual a mais 50. A letra C tem 9, mais 9, vezes x, igual a mais 27. E a letra D, menos 4, vezes x, igual a menos 16. Então, vamos lá. Gente, aqui nós temos uma sentença, uma expressão, uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Quando a gente pega o x, o x é uma variável, uma incógnita. E aqui é uma constante. Qual que é o sinal que aparece na frente do x? Ah, professor, não aparece nenhum sinal. Se não aparece, fica subtendido, que é mais. Mais, vezes mais, dá mais. Então, aqui vai ficar mais. Aí, ó, x vezes 6 dá 6. x igual a menos 12. Aí, o que acontece? A gente tem que isolar o x. Então, a gente, ó, quando está multiplicando, que eu passo para o outro membro, aqui a gente tem primeiro membro, segundo membro. Primeiro, o lado esquerdo da igualdade é o primeiro membro, o lado direito é o segundo. Então, a gente isola o x, deixa o x sozinho. Então, ó, aqui não é a multiplicação? O inverso da multiplicação é a divisão. Então, no outro lado, ele passa dividindo. O menos 12, que já estava lá, ele permanece na parte de cima. E o mais 6 vem na parte de baixo. Aí, ó, a divisão, quando tem sinais contrários, é a mesma coisa da multiplicação, da valor negativo, quando os sinais são iguais. Então, no caso, x vai ser igual, 12 dividido por 6 dá 2. Como é menos, e aqui mais, fica negativo. Sinais trocados, fica negativo. Então, o resultado é menos 2. Aqui, ó, x vezes menos 10 dá menos 10x, porque aqui é como se fosse mais, mais vezes menos dá menos, igual a mais 50. Então, a gente isola o x, aí vai ficar mais 50, que já é o número que está aqui desse lado da igualdade, dividido por menos 10. Sinais contrários, ó, independente se está em cima ou embaixo, vai dar negativo. Então, x vai ser igual a menos 5, porque 50 dividido por 10 dá 5. Letra C, ó, 9 vezes x dá 9x. Não precisa colocar o mais, porque fica subentendido que é positivo aqui, se não aparece igual a 27. x vai ser igual a 27 dividido por 9. Então, x vai ser igual a 27 dividido por 9, 3. Aqui, ó, fica menos 4x, que vai ser igual a menos 16. Aí, eu estou isolando o x, né? Quem está multiplicando passa dividindo. Como menos 16 já está lá, esse que está passando do primeiro mesmo para o segundo vem embaixo. Então, gente, ó, sinais iguais. Quando os sinais são iguais, aí agora o valor é positivo. Então, x vai ser igual a mais 16 dividido por 4, 4. Vocês viram as quatro percepções aqui, ó. Dois valores positivos, um dividido pelo outro, o resultado é positivo. Dois valores negativos, um dividido pelo outro, o resultado é positivo. E dois valores contrários, ó, menos dividido por mais, ou mais dividido por menos, o resultado é negativo. Então, essa é a segunda questão. Vamos para a terceira questão. Vou tirar essa folha aqui. A terceira questão diz o seguinte. A terceira questão retrata, deu o resultado de cada multiplicação. Então, ó, na letra A, tem menos 9, vezes mais 12, vezes menos 2. Letra B, menos 7, vezes menos 10, vezes menos 5. Letra C, menos 7, vezes menos 7, vezes menos 1, vezes menos 5. letra D, menos 20, vezes menos 2, vezes mais 6, vezes mais 4, vezes menos 1. Então, é isso. Então, vamos lá, gente. ó, aqui a gente pode separar. Fica como aqui, ó, a gente separa essa com essa. Então, a gente multiplica primeiro essa, depois multiplica o menos 9. Então, vai ficar menos 9, vezes 12, vezes menos 2. Então, ó, ó, 12 vezes menos 2, fica menos 9, vezes. 12 vezes menos 2, dá 24 negativo, dá menos 24. Então, ó, menos com menos, o resultado vai ser positivo. Aí, 9 vezes 24, vai dar 216. Aqui, é a mesma coisa. A gente multiplica primeiro esse valor. Então, vai ficar, ó, menos 7, vezes, menos, vezes menos, vai dar mais. 10 vezes 5, 50. Então, é agora, ó, menos vezes mais, dá menos, porque são sinais contrários. 7 vezes 50, 350. Menos 350. Aqui, ó, a gente multiplica primeiro, esses dois, e esses dois, aí a gente obtém, ó, menos vezes menos, dá mais. 7 vezes 7, 49. Vezes menos, vezes menos, dá mais. 1 vezes 5, dá 5. Então, aqui, na letra C, vai ser o resultado 49 vezes 5. Então, aqui, ó, mais vezes mais, dá mais. 49 vezes 5, dá 245. e aqui, a mesma coisa. A gente separa primeiro esses dois, esses dois, aí, multiplica por esse. Então, menos vezes menos, dá mais. 20 vezes 2, dá 40. Mais 40, vezes, mais vezes mais, dá mais. 6 vezes 4, 24, vezes menos 1. Aí, a gente multiplica, trazendo aqui para baixo. Bora deixar, mais 40, vezes, mais 24, vezes menos 1, mais vezes menos, dá menos. 24 vezes 1, 24. Aí, agora, é 40 vezes 24, que dá 960. Só que tem mais, vezes menos, dá menos. 40 vezes 24, 960. Menos 960. Essa foi a terceira questão. Agora, vamos para a quarta questão. Na quarta questão, pede, calcule o valor de duas maneiras diferentes, o valor da expressão. qual a expressão é? Menos 9, vezes menos 7, mais 5. Pediu para calcular de duas maneiras diferentes. A gente pode usar a regra da comutatividade. Primeiro, a gente resolve o que está aqui dentro e depois a gente resolve o que está aqui, que vai dar o mesmo resultado. E foram duas maneiras diferentes. Então, fica, primeiro caso, menos 9, vezes menos, menos 7, mais 5. Gente, menos 7, mais 5 aqui, menos com mais, subtrai, conserva o sinal do maior. Vamos subtrair aqui, 7 menos 5, dá 2. Menos com mais, dá menos. O maior é menos. menos 9, vezes menos 2, menos, vezes menos, dá mais. 9, vezes 2, 18. O resultado dá 18. A outra maneira é a seguinte, segundo, a gente vai multiplicar o 9 por esse e o 9 pelo 5. menos 9, vezes menos 7, menos, vezes menos, dá mais. 9, vezes 7, 63. Aí, menos 9, vezes mais 5, menos, vezes mais, dá menos. 9, vezes 5, 45. Aí, fica, mais 63, menos 45, dá 18 positivo. Ah, professor, por que positivo? porque subtração com sinais contrários aqui, subtrai o valor e conserva o sinal do maior. Quem é maior? 63 ou 45? 63. Qual é o sinal dele? Positivo. Então, o resultado é mais 18. Percebam que são valores iguais, ou seja, está correto. Essa foi a quarta questão. Vou tirar aqui essa folha para a gente fazer a quinta. Quinta questão. Sabe-se que x é igual a menos 10 vezes mais 9 vezes menos 2. Tá. E y é igual a menos 10 vezes mais 9 vezes mais 9. vezes menos 2. Usando os sinais iguais ou diferentes, compare os números x e y. Então, primeiro a gente acha o resultado para x, depois de y, a gente vai dizer se eles são iguais ou diferentes. Então, vamos lá. Para calcular x, primeiro resolve o que está aqui dentro, né? Porque está dentro do pochete. Mais vezes menos dá menos. Então, vai ficar menos 10 vezes, mais vezes menos dá menos, 9 vezes 2 dá 18. Aí, ó, menos vezes menos dá mais, 10 vezes 18 dá 180. Agora aqui, primeiro a gente resolve esse, depois multiplica por esse. Menos vezes mais dá menos, 10 vezes 9 dá 90, vezes menos 2. Menos vezes menos dá mais, 90 vezes 2 dá 180. 180. Então, ó, x é igual a 180 e y é igual a 180. Então, ó, aqui implica que x é igual a y. Pronto. Foi isso, nossa questão. Agora a gente vai para o nosso desafio, que é a oitava questão. na oitava questão diz o seguinte, veja o que Lara e o Miguel estão falando e faça o que eles pedem. Ele diz, ó, diga quais, a Laura fala, diga quais os dois números inteiros negativos, cuja soma é menos 5, dois números inteiros negativos, cuja soma é menos 5 e cujo produto é mais 6. Então, fala, x mais y igual a menos 5 e x vezes y igual a 6. Ela pede quais esses números? Laura. E o Miguel? fala o seguinte, e quais os dois números inteiros, um positivo e outro negativo, cuja soma é mais 3 e o produto, ou seja, x vezes y é igual a menos 10. Então, vamos lá, gente. Isso aí é simples, isso aí é um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. A primeira coisa que a gente pode fazer é isolar um dos termos aqui. Então, o que acontece aqui? x mais y igual a menos 5. A gente pode isolar o y e dizer que menos 5 passa o x para lá. Se está positivo, vai negativo. Menos 5 menos x. Aí, a gente vem aqui e substitui. No lugar de y, a gente bota isso aqui. Então, vai ficar x vezes menos 5 menos x igual a 6. Então, a gente multiplica o x pelo menos 5 e pelo menos x. x menos 5 dá menos 5x. Aí, x vezes menos x dá menos x ao quadrado igual a 6. Aí, a gente pode fazer o seguinte aqui. menos x ao quadrado menos 5x igual a 6. Aí, aqui vai ficar um sistema de equações do segundo grau. A gente vai ter duas raízes. Aí, aqui a gente tem delta é igual b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser igual quem é b? É quem acompanha x que não tem coisa, né? Então, vai ficar menos 5 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 6 menos 6. Porque aqui a gente tem que igualar a 0. Fica menos x ao quadrado menos 5x menos 6 igual a 0. Então, delta vai ser igual menos 5 ao quadrado dá 25 menos 4. Menos 1 vezes menos menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 6 dá 24. Então, delta é igual a 1. Aí, a gente vem para achar as raízes. x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, x vai ser igual quem é b? É 5. Então, fica menos menos 5 mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes menos 1. Então, aqui a gente vai ter x é igual a 5 mais ou menos 1 sobre menos 2. Então, a gente vai ter x1 5 mais 1 dá 6 dividido por menos 2 dá menos 3. e aqui 5 menos 1 dá 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, x duas linhas é igual a menos 2. Então, gente, só para conferir aqui, se a gente bota que x é menos 3 então, aqui é menos 3 mais o y menos 2. Menos 2. Menos com mais dá menos. Então, fica menos 3 menos 2 dá menos 5. E aqui vai ficar menos 3 vezes menos 2 menos 3 vezes menos 2 igual a 6. Ou seja, a resposta deu certo. Menos 5 e 6. A mesma coisa vocês vão ter que fazer para o Miguel. Ou, no Miguel, a gente pode fazer outro tipo de resolução. Ah, professor, qual que é esse outro tipo de resolução? É o seguinte, a gente pode supor valores. No caso aqui, para dar 3 para dar 3 positivo. Aqui pode ser 1 e 2. Ah, professor, mas não pode ser 1 e 2 porque na hora de multiplicar 1 e 2 não dá 10. Exatamente. Então, a gente vem por aqui. Que número tem que ser somado para dar 3? Então, se a gente pegar aqui 5 mais menos 2, menos com mais dá menos. 5 menos 2 dá 3. E quando multiplica 5 por 2 dá 10. Então, dá certo. 5 mais menos 2 igual a quanto? 5 mais com menos dá menos. 5 menos 2 3 positivo. Beleza, deu certo. Agora, a gente tem que pegar esses mesmos números, 5 vezes menos 2 e tem que dar menos 10. 5 vezes menos 2 dá menos 10 igual a menos 10. Então, a questão deu certo. Os valores aqui de x e y são 5 menos 2. Pronto. Acabou a atividade. Até mais, gente. a